Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda. Eu moro aqui em Portugal há quase 3 anos, faço mestrado na Universidade do Minho e hoje eu vou te dar algumas dicas de como se inscrever no mestrado aqui em Portugal. Para quem quer fazer a graduação, o Enem, a nossa nota do Enem é aceita aqui em Portugal. Então isso é uma vantagem para quem pretende fazer a graduação ou até fazer Erasmus, que seria em torno de 6 a 12 meses de estudos aqui em Portugal, que você pode optar por algumas disciplinas e é um programa bem interessante, bem bacana. Para quem quer fazer o mestrado aqui em Portugal, você precisa fazer a inscrição online, pagar a taxa. Muitas universidades portuguesas fazem o pagamento via Paypal ou então por cartão de crédito, então é bem fácil de fazer inscrição. Se não, você pode solicitar para um amigo que mora aqui em Portugal também para fazer o pagamento para você. O segundo passo é o seu diploma. Normalmente não é necessário o diploma autenticado aqui em Portugal, basta a cópia do seu diploma e apresentar o diploma original quando você chega. O terceiro passo é o seu histórico escolar com suas notas da graduação. O quarto passo é uma carta de motivação dizendo por que você pretende fazer aquele programa, aquele curso de mestrado. Então pode ser um pouquinho, contando um pouquinho da sua vida profissional ou a sua vida acadêmica e o que você pretende desenvolver com esse mestrado. Algumas universidades, dependendo do curso, também pedem uma entrevista online por Skype, como é o caso do curso de... Errou! Algumas universidades também pedem uma entrevista por Skype, como é o caso de psicologia, por exemplo. Além do seu histórico escolar, da sua carta de motivação, do seu diploma, você vai precisar fazer uma entrevista por Skype, porque em alguns cursos as vagas são muito concorridas. Então é necessário uma entrevista com o professor responsável de conhecer. As aulas aqui em Portugal começam sempre no mês de setembro, né? E o primeiro semestre vai até janeiro. O segundo semestre vai de fevereiro a julho. Então se você pretende fazer um mestrado em Portugal ainda este ano, ainda dá tempo. As inscrições vão normalmente até julho, né? Dependendo da universidade. E você pode fazer sua inscrição online. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode acessar o site vagaspelomundo.com.br, que lá tem outras dicas que podem te ajudar a morar fora ou estudar no exterior. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho